Cabocla Seu penacho é verde Seu penacho é verde É da cor do mar É a cor da cabocla jurema É a cor da cabocla jurema É a cor da cabocla jurema Jurema É a cor da cabocla jurema É a cor da cabocla jurema É a cor da cabocla jurema Jurema Hum, hum, hum